Existe mais uma mentira, mais uma falácia que a gente deve tentar rebater agora, que é aquela história que nós estamos ouvindo muito, que é só país rico que investe em ciência e tecnologia. Isso é de uma falsidade e de uma desonestidade intelectual absurda. O país é rico porque investiu em ciência e tecnologia. Não há outro caminho para a riqueza, para se atingir a soberania de um país que não seja por investimento maciço, com dinheiro público, em ciência, tecnologia e educação. É preciso desmentir essa falácia que vem sendo propagada por aí. O Japão foi um país devastado por duas bombas nucleares, e, em pouco mais de 60 anos, é a potência científica, tecnológica e econômica hoje, por investimento maciço em ciência, tecnologia e educação. A Coreia era um país eminentemente agrícola nos anos 60 e é a potência científica, econômica e tecnológica hoje, por investimento maciço em ciência, tecnologia e educação. Em 2017, a China cresceu menos do que vinha crescendo. Estava crescendo algo de 12%, começou a crescer 9%. O primeiro-ministro da China foi ao Congresso e anunciou como medida para voltar a crescer na taxa que vinha crescendo o investimento pesado em ciência, tecnologia e inovação, mas aumentar o investimento que já havia sendo feito. Sabe por quê? Porque o comunista do FMI, comunista, tem um relatório que diz que a cada dólar investido em ciência, tecnologia e inovação, investido em ciência, tecnologia e inovação, em um prazo máximo de 10 anos, voltam algo entre 5 e 10 dólares. Investimento em ciência, tecnologia e educação pode dar muito mais dinheiro do que esse arrocho proposto nessa reforma da Previdência, que está sendo colocada aí. Qual o motivo de o nosso país, nesse momento, estar fazendo exatamente o contrário? Não é falta de conhecimento desses dados. Certamente não é. Não é também a outra mentira que a população não apoia isso. Em 2017, o CGE divulgou uma pesquisa chamada de Percepção Pública sobre Ciência e Tecnologia para o povo brasileiro. E 75% da população brasileira, ao ser perguntada se, sabendo que o cobertor é curto, e investir mais dinheiro em ciência, tecnologia e inovação e educação significa tirar dinheiro de outras áreas, você acha que o governo deve aumentar, manter como está ou diminuir o investimento. 72% e alguma coisa por cento da população diz que deve aumentar o investimento. A maior parte da população brasileira tem mais interesse por ciência e tecnologia do que por esportes. Então, não é, o problema também não é o desagravo possível da população. Quando a gente vê o que está acontecendo com as universidades públicas e quando esse número que já foi dito inúmeras vezes aqui, os 95% de ciência e tecnologia que é feita aqui dentro, e desses 95%, outros 95% dentro de programas de pós-graduação, o Brasil é um país único. A ciência e tecnologia que é feita aqui é feita por alunos de pós-graduação que estão com as suas bolsas congeladas há anos. E tudo isso não vem vindo por acaso. Isso é um projétil, como bem disse o nosso poeta aqui. Isso é um projétil que está tão claro agora, tão evidente, que, na minha opinião, nós estamos passando o pior momento da história desse país desde a sua redemocratização. E agora é preciso que nós que estamos aqui dentro, que somos atores disso, consigamos compreender da gravidade desse momento. Eu não quero, neste momento, saber como a gente chegou até aqui. Eu quero saber como a gente vai sair disso. Agora é hora de lá para frente. Eu vejo nessa plateia, eu conheço, de ver as pessoas chegando, eu sei que tem gente aqui de esquerda, de centro e de direita, eu sei, que estão aqui agora preocupados com a única coisa que deve ser preocupante agora, é manter essa verdadeira instituição nacional, que são as universidades públicas. É fundamental para quem tem visão desse país, para quem gosta desse país, para quem tem um pingo de futuro para esse país, é fundamental que todos esses atores se unam, independente das suas cores políticas, das suas cores de pele, das suas cores sexuais, das suas cores de time de futebol. Porque agora o único time de futebol que interessa é esse país. Porque na hora que a universidade pública for destruída, e é esse, sem dúvida nenhuma, o projeto. Na hora que a universidade pública for destruída, o país vai por água abaixo. Eu quero terminar rapidamente para dizer o seguinte, eu estou há 21 anos nessa universidade, eu sou químico, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Química nos últimos dois anos, e eu sei a fórmula da água. E eu estava... E eu estava protestando. E mais do que a fórmula da água, eu sei a massa molar da água, eu sei o ângulo de ligação da água, eu sei as diferentes formas cristalinas que a água no estado sólido, o gelo, pode adotar. Eu sei por que que água e óleo não se misturam. Eu sei a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão da água. Eu sei as entalpias de vaporização da água, a entalpia de formação da água. Eu quero continuar ensinando o que eu sei numa universidade pública. Eu quero continuar aprendendo tudo, o mundo que eu ainda não sei, dentro de uma universidade pública. E eu quero fazer com que um único caminho, um único caminho para diminuir a enorme desigualdade social que tem nesse país, continue valendo, que é a universidade pública. Então, vamos acabar com minibesas. A hora é de união, de todo mundo. Depois a gente pensa no resto. Muito obrigado.